Música Olá amiguitos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan O nosso Robert está aqui hoje, é o André Luiz Camargo do Santo Cecílio Tem 22 anos, é cozinheiro e ator É isso aí, uma cozinheiro prof É, eu me formei em gastronomia em 2014 e em teatro agora no meio do ano Duas profissões muito difíceis São e muito diferentes Diferentes e difíceis É, sim Sustentado por papai e mamã Não, antes fosse, estou trabalhando bastante Trabalha, do que? Eu tenho uma empresa de brownies com a minha sócia Adoro Chico Brownies Chico Brownies Chico Brownies Amsterdã Brownies já, Amsterdã Não, não Você sabe que eu ganhei um brownie de maconha De maconha deve ser bom Minha mãe vendia É bom? Está escondido Melhor não mexer Brownies Marley São lá da... Trouxeram para mim de Amsterdã Deve ser animal Aí tudo bem, que lá é legalizado, né? Aí pode É, mas... Que vender isso não pode Eu sei, eu... Ganhar, ganhar, tudo bem Como um bom conservador, eu e Marvel Jamais, né? Vocês congelaram Jamais, jamais Não, está lá O Marvel congelou a mãe do Marvel Espera aí, gente Para de falar junto Não suportar Não pode falar Aqui não pode É, não No Brasil não pode vender, né? O seu brownie é o quê? É, ao todo são 11 sabores A gente tem bastante opção Nenhum deles tem maconha Trouxe de presente? Você veio fazer propaganda, né, vagabundo? Não faz aí Faz a propaganda, vai É, Chico Brownie, é isso Bonito Ah, eles vêm fazer propaganda Agora virou... Browneiro É, virou browneiro Era pro ouvinte Caminhão da browneira É Paulinha, né, meu? Isso tem que ganhar do brownie Inclusive, porque eu tenho uma referência da voz de vocês muito forte de infância mesmo Então, é... Então, agora você não ouve mais Você já não está mais nessa Não tem muito tempo Só veio fazer a propaganda do brownie Onde compra o seu brownie? Eu vendo na rua todos os dias Saio com a cesta, essa cesta aí Todo dia de segunda a segunda Que legal É... A gente vende pela internet também Faz evento, encomenda, festa, tudo Boa Mas todo dia, de segunda a segunda, eu estou na rua com os brownies Ó, que bonito, meu Ah, bonito Bonito É bem caseiro Caprichado Caprichado Mas são os mais gostosos É, falou Você nunca comeu um brownie Falou especialista em brownie Eu adoro Ela não come Ela come brownie lá em Dubai com o cliente Isso Então está aqui o Chico Brownie Boa sorte pra você, velho Chico Obrigado Velho Chico Velho Chico Tem até um cartãozinho Cartãozinho Chico Brownie Manda bem quem já conhece nossos sabores de brownie Se liga Tradicional brigadeiro, café com chocopo Puta, isso engorda Que ele... Tá, Paulinha, leva a cesta Obrigada que eu estou de dieta Agradeço É isso aí Chico Brownie aqui na programação da Joventura Palavras de hoje Falado É, meu amigo Falado aqui Chico Brownie Chico Brownie Chico Brownie Chico Brownie Chico Brownie Engravida Muito bem Hoje Hoje o nosso... Hoje teremos um debate aqui Nosso tema será o racismo Mediante a tudo que aconteceu Com a filhinha do Bruno Galhaço Da Giovana A Titi Galhaço O caso da Thaís Araújo Do Pedro Cardoso E os nossos convidados são Thaíde Arthur Que o Mamãe Falei Olha, eu não sei Eu não estou sabendo de nada E Eric Balbinos Editor-chefe Do Reacionários Então você está mal informado Porque é o... Eu não estou mal informado Nossa senhora Você foi grossa O assunto do momento Qual é o assunto do momento? O assunto do momento é assim Tem uma menina Que até ontem Ninguém sabia quem era Socialite Não, já é a segunda vez Que ela faz essa barbaridade Socialite está onde, né gente? Deixa ela falar Enfim, uma menina Que ninguém sabia quem era Que fez um vídeo Extremamente racista Falando da... O que é o racismo Da Titi Racismo consiste no preconceito E na discriminação Com base em percepções sociais Baseadas em diferenças biológicas Entre os povos Traduz Traduz Racismo é crime É... Impassível De punição, né? Um crime inclusive Inafiançável Essa menina pode ser presa Embora parece que ela não mora Você não sabe Isso é a consequência Deixa ela falar Você também não sabe O que é racismo? Racismo é quando você tem ódio De uma pessoa que tem uma raça Diferente da sua Você é racista E aí, Emílio? Não é isso Não é isso Você tem preconceito Com a outra raça Vocês nem sabem Vocês querem abrir um debate? Vejam, queridos ouvintes A sociedade estremece A sociedade estremece São pessoas Por isso que a sociedade Fica nervosa Estremece São pessoas que nem sabem O que estão falando E vem aqui debatendo Não, você não fez a definição E aí Peraí, filha Você não fez definição nenhuma Você deu um puta enrolecha Para o ouvinte Essa menina Chamou a filhinha do Bruno E da Giovana De macaca Falou que ela tem um cabelo de palha Enfim, fez um comentário Extremamente racista Ele já fez um BO Eles vão entrar Com uma ação contra essa menina E esperamos que Ela responda Ela fez um outro vídeo Meio se retratando Falando que Na verdade Ela só falou que a menina é feia Ela anteriormente Ela tinha comparado A filha do Justus Com o Chuck Que fez uma meme Que é bem Ela fez básica no funileiro Ela vem falar o que, velho? Peraí, ó Sem ódio Porra Eu estou explicando Para os ouvintes Quem é essa pessoa Você está explicando nada, Paulinha Você está confundindo mais A cabeça dos ouvintes Esta mesma menina Bom, então beleza Então beleza Qual vai ser Beleza, beleza Qual vai ser hoje aqui Do Taíde Do Mamãe Bom, Mamãe Falei, gente boa E Eric Balbinos Editor-chefe do blog Reacionários Ele é negro E é um blog de direita Então o tema hoje será racismo Então é um tema Que a gente não vai chegar Vai do nada Ao lugar nenhum Acho que é legal abrir essa discussão É importantíssimo É um debate É um debate que nem sabe O que vai debater Mas tem que se falar Para a sociedade Abrir um pouco mais a cabeça Só um minutinho Só para fazer uma colocação O que aconteceu nesse caso As redes sociais Todas as pessoas que estão Nas redes sociais As artistas Eles se mobilizaram com isso De Luciano Cook A todos Colocaram um post Da filha do Bruno D'Agliaço E é um assunto muito delicado Essa menina canadense Ela chamou a resposta Falou Pode vir Vem aqui Que vocês não vão me prender Ela viajou Ela deu uma pátia viajada Ela viajou O melhor de a gente discutir O que se... Ela ganhou Ela ganhou Ela é uma socialite Amiga de... Quem é? Espera, Paulinha Pelo amor de Deus Cala a boquinha Ela é amiga da Kim Kardashian É uma socialite Que tem muito dinheiro E ela gosta de se comunicar E expor a reunião Ela parece um... Ela parece um babuíno Ela parece um babuíno Ela tem um nariz terrível Ela sim é horrorosa E aí o que aconteceu Ela bloqueou a conta dela Do Instagram E agora ela começa... O Instagram tirou ela Tirou E agora ela está só no Snapchat E o povo está... E ela marca as pessoas Que ela briga Muito bem Eu já entendi o que é Mas ela quer... A gente tem que brigar com ela Muito bem Então pera aí A Mariana Belen já está nervosa Já Então é o seguinte Vocês, queridos ouvintes Você já ouviu falar no termo Bate palma Pro louco dançar É verdade Existe um termo Que eu aprendi quando era criança Que fala o seguinte Você bate palma Pro louco dançar Ou seja Você vê o louco Você vê o louco Você fica batendo palma Pra ver o louco dançar É isso que a sociedade está fazendo Com esse ser humano Que não... Cala a sua boca Respira Isso aí é o seguinte Você está batendo palma Pro louco dançar Você acha que deveria nem tocar no assunto É óbvio, né Paulinha? Não alimentar Então tá bom Você não alimenta o urubu Quem é esse ser humano? E ela é estranha Mas tem outros casos recentes Não, não tem caso Mas eu concordo Está batendo palma pra louco dançar É isso aí, bichão É isso aí, bichão Ninguém sabia que era essa mina Agora ela ficou famosa Mas a questão não é ela Não é só ela que faz esse tipo de... Que comete esse tipo de crime A gente vê casos e casos E recentemente com as redes sociais Essas coisas em atona De uma maneira mais intensa Foi ela que falou também do filho da Ana Hickman? Foi, foi Foi a mesma, né? É, eu comentei isso ontem com ela Teve o caso do Pedro Cardoso Da Thaís Araújo Do William Wacker Wacker? William Wacker Wacker Muito bem, Paulinha Você não sabe muita coisa Você tá muito polêmica, Paulinha Muito polêmica Mas você vai falar, certo? Desde que você fale sucintamente Rapidamente Para não encher o saco dos ouvintes Boa E os ouvintes estão perdendo a paciência Certo? Então vamos começar o programa Para todo o Brasil As Mulher da Leite Aleluia Oh, aleluia Muito bem, meus queridos Hoje presenças ilustres aqui neste programa Beleza, hein? Temos temas, subtemas Contratemas Teremos muitas Eu peço a todos para que não interrompam muito Porque tem muita gente no estúdio hoje Verdade, verdade Senão o programa vai ficar inaudível Temos aqui presenças encantadoras Tá aqui hoje no Pânico O nosso querido Taíde Muito obrigado Os maiores rappers Aliás, o primeiro rapper brasileiro E um dos maiores do país O meu nome é Taíde Tá aqui O Mamãe Falei O Arthur Duval E o Eric Palminos Taíde Editor-chefe do Reacionário O meu nome é Taíde E hoje Ó, Taíde O Taíde tá aqui com o CD do Taíde Tem aqui um Kurtz Blown Aqui na... Kurtz Blown tá na área Ah, tá aqui o Kurtz Blown Que tempo bom, hein? Inclusive estreou ontem Que tempo bom, hein, Taíde? Estreou ontem o videoclipe da música Estilo Que tem uma pá de nome de peso aí do rap brasileiro Daqui a pouquinho nós vamos tocar Vamos que você continua com a voz Com a voz de veludo, Taíde Eu tento impostar igual a sua, mas... É, mas... Taíde é da velha guarda do tempo do DMC Oh, nem me faz Não é? Com certeza E o Taíde é um cara que galgou a... Galgou a... Agora eu quero ver se sai dessa, vai Galgou o sucesso e a fama Muito obrigado Foi até hoje, graças a Deus Sem precisar de ninguém Não, a gente sempre precisou de alguém Mas você não pode deixar que todos resolvam seus problemas Sempre foi com o seu trabalho, com a sua verdade Desde a 24 de maio Graças a Deus Faz tempo, hein? Estamos na estrada faz tempo, né, Taíde? O primeiro disco foi em 88 Eu te conhecia antes disso Chic Shop Com Juninho Tonon Isso mesmo, isso mesmo Aí eu fui morar aqui na Vila Mariana Exatamente E onde tinha o DJ Clube DJ Clube Você lembra disso? Claro E aí tinha o DJ Shopping aqui no 2001 Exatamente Depois veio aqui na galeria e tal E eu levava a programação em vinil do Sweet Love Exatamente, na Band FM Isso mesmo Band FM Que era o nosso Quiet Storm Lembra disso? Claro Faz tempo Como é que eu vou esquecer disso? Faz tempo Eu sou da época da Chic Show Do Quitão Do Baile do Parabéns Eu sempre gostei da música Black, né? Eu sempre São meus fãs Os meus ídolos Mas são sempre fãs também Os meus ídolos são Os meus ídolos são aqueles lá Os preto véio Eu gosto até hoje Todo dia eu ouço músicas antigas Porque é o primódio, né? Tudo que acontece hoje Em termos de música de sucesso Tem sempre um tempero das músicas antigas É Mas eu sinto saudade daquele tempo Estou ficando velho Também Não, não velho Mas experiente Eu completei 50 anos de idade No dia 5 de novembro Nossa, bonito gato Obrigado, obrigado Obrigado Você não está, Taílio? Não estou me sentindo velho Mas nem a pau Isso é saudade Mas você está casado ou não? Bastante Você está casado? Sim, com a Ana P, Ana Paula Chama-se de Ana Paulada Que a mãe é brava pra caramba É brava Tem três filhas Qual que não é brava? Segurar o homem que nem você tem que ser brava, né? Com certeza E ela segura a onda legal Que legal Que onda, hein? Temos aqui também o nosso querido Eric Que é ex-chefe do Reacionários Pra quem não conhece O que é o Reacionários? Não, ele é editor-chefe Ah, desculpa, editor-chefe Perdão Como eu disse pra Paulinha antes de começar Um chefe de mim mesmo, né? Que eu estejo sozinho no blog Então... É um blog Reacionários é um blog E sim, é um blog de viés conservador Até a gente estava comentando antes aqui Sobre exatamente o que é o conservadorismo Não é aquilo Como alguns associam aí com o Bolsonaro Com o bancário evangélico São outros valores, né? Outra linhagem de pensamento E aí a gente veio aqui discutir essas questões recentes, né? Questões raciais recentes E temos aqui o nosso querido Mamãe Falei Esse apanha que nem um desgraçado Eu sou um tonto que foi na rua tomar tapa Pra... Tá vendo? Foi provocar... Cutucar a... Cutucar a onça A onça não é curta E aí? Como é que estão os vídeos lá? Cara, estamos tentando Estamos na militância Está crescendo pra caramba Vamos continuar passando a mensagem E agora você vai ser candidato? Vou, 2018 está aí Pretendo disputar a eleição E entrar aí e mexer de verdade Vou votar pela beleza Não adianta ficar também gritando e reclamando Você está achando que o... Tem que construir alguma coisa, né? Então, é justamente a crítica que a gente faz Ao pessoal que está querendo fazer barulho em volta Beleza, reclamar, bater no Lula É fácil fazer um vídeo aqui falando mal do Lula Vou ter like pra caramba Vou ter um monte de curtida Mas e aí? O que você propõe pra não ter outros Lulas? Pra não ter outros PT's no Brasil? O que você propõe? Arthur, em cima disso Que, pô, é muito bom vê-lo determinado Assim como outros candidatos também Outros partidos Novas pessoas na política Mas você não acha que, às vezes Eu já conheço um pouco dessa novela De que Essa vontade Chega lá Vai começar a neutralizar A partir do momento Em que você vê com esse discurso Da faxina E a primeira coisa que esses caras fazem É te isolar, cara Como é que você vai se preparar pra isso? Chegar numa assembleia Que tem as raposas Vé que não sei como é que esses caras Sem apoio nenhum, né? Não, eles compram votos Na base do cabresto A gente sabe como é que funciona É curral eleitoral A gente sabe que é Aquele social Ah, mas quem trouxe esse hospital Foi o seu Fernando de Moraes Deixa eu fazer um nome aqui E esses caras conseguem os votos Porque eles trabalham na base Corporações Você é um cara midiático Você é um fenômeno midiático Um político Com redes sociais Uma nova plataforma Como é que você vai encontrar Formas de combater A velha política Que estará em 2018 Aí bombando Pois é, cara Na verdade é o seguinte O que a gente pensa é Em primeiro lugar Pra você não deixar Quem você votou Entrar no velho corporativismo A primeira coisa que você tem que fazer É prestar atenção Quais são as promessas de campanha do cara E se ele tá cumprindo, né? Por exemplo, a gente tem o Holiday Lá em São Paulo Ele prometeu uma série de coisas E se ele tá cumprindo todas Inclusive, por exemplo Agora teve o aumento Dos vereadores Ele foi o único que o vereador falou Eu não aceito o aumento Tanto é que eu vou doar todo O valor que vier Pra mim a mais Eu vou doar Então, pô Isso aí mostra claramente Uma coerência No discurso do cara Agora sim Uma coisa que as pessoas Tentam fazer E isso é extremamente ruim É negar a política Pra você ser um cara Eficiente lá dentro Você tem que fazer política Não tem jeito E fazer política Não é se vender Você pretende mostrar Os deputados que Pois é Com a câmera lá dentro Você pretende manter Você pretende manter O mesmo perfil Que você mantém como deputado Vou dar um exemplo Com a câmera lá dentro Esse deputado Esse deputado Esse deputado Eu pretendo E eu com certeza Mas você não acha que os caras Vão te caçar É o que eu ia te falar Com certeza eu vou ter muito problema Com comissão de ética Eu vou precisar de vocês aqui da mídia Pra me defender A hora que eu expulso De mim não Que eu sou do contra Eu não conte comigo De mim não Eu te defendo Eu te defendo E a partir do momento Que você for pra política Você vai virar corporativo Com todos os políticos Você vai ser engolido E o barco vai continuar andando Dessa maneira É isso aí O que você acha Meu querido Thaís Eu acho que a política brasileira É como se fosse Uma sociedade secreta Existem os nomes Chave Os mestres Que dominam a situação E que desenvolvem Todo o esquema E que permitem Alguém de fora Chegar e encostar na mesa Pra poder ceiar Ou seja Pegar as migalhas Mas eles nunca vão deixar O barco Nas mãos de outra pessoa Que não seja Da panela deles É uma opinião que eu tenho Apesar de não fazer parte Da política internamente Eu acho que eles nunca vão deixar Alguém com uma ideia nova Pra revolucionar A política brasileira Então não há esperança Não A questão não é Não há esperança A questão é Não só acreditar nisso Mas ir pra cima Porque eu tô dizendo É o seguinte Eles nunca vão deixar Isso não quer dizer Que não tem que aparecer alguém Pra poder quebrar Pra quebrar isso Com certeza Mas tem que ser um grupo forte Porque até hoje As pessoas que falaram Que iam fazer alguma coisa E que convenceram O povo brasileiro Que iam fazer alguma coisa Chegou lá dentro e não fez E as mesmas pessoas De quando eu era criança Quando eu era criança Eu já ouvia falar Por exemplo De Do Delfi Neto Sim Cara, outro dia Eu tava assistindo TV Eu era de Guto Eu acho Ele já tava Então quer dizer Então quer dizer Existem Eu tava na fila Pois é Na minha primeira reencarnação Ele já existia Eu era criança Jogava bolinha de Guto Eu era um Eu era um lenhador lá Era meio um Highlander No Mato Grosso Ele já Na outra encarnação Ele já existia O Delfi Neto Com certeza E você Meu querido Eric Bom Política é concessão É a arte do possível Então É evidente Que quem entra No cenário Principalmente no parlamento A pessoa precisa Se aproximar De outras pessoas Pra aprovar um projeto Qualquer coisa Ele precisa disso Precisa da legitimidade De apoio Precisa de apoio Precisa de acordos pontuais Não é necessário Se vender por completo Mas em algum momento É necessário Chegar um consenso Ceder algo Por completo não Mas em uma parte sim Sim Tem que ter a troca Em algum momento É como se fosse uma suruba Você acaba fazendo O que você não quer Mas é isso Mas como é que Como é que Como é que você vê Você acha que Em prol de estar nela Você acha que Vai mudar alguma coisa Nessa eleição Que nós vamos ter aí Não O cenário O cenário político Aliás A conjuntura política Ela já é um organismo vivo Então você faz Reformas pontuais Igual nós tivemos agora Com o governo Impopular Nós conseguimos Aprovar reformas importantes O que é um paradoxo O governo tem 3% de aprovação Mas ele conseguiu Ali aos poucos Passou a reforma Trabalhista PEC do teto No longo prazo Essas ações Essas conquistas São importantes Mesmo em se tratando De um governo Mal avaliado Pela população E a economia Tem se recuperado O que também é Deve ser colocado Nessa equação Mas isso É por conta Das concessões O cara ganhou Em cima de uma concessão Que o trabalhador fez Porque tudo Que o trabalhador Tudo que o trabalhador Ganhou Ao longo desse período Todo Ele abriu mão Ele A parte mais fraca Que sempre abre mão O trabalhador Tudo que foi conquistado Foi conquistado Com luta Porque antigamente O patrão mandava E acabou E não tinha Não existia lei Não existia uma regulamentação Tudo que ele foi Tudo que a gente ganhou Como trabalhador Como ser elitistas Que somos Nós perdemos Em nome Em nome De uma ideia Olha Isso aqui é o seguinte Não funciona mais Então você vai perder Eu só vi A gente perdendo É que nem na reforma agora Alguém vai perder Nesse ponto Eu discordo totalmente É igual piada Nesse ponto Eu discordo totalmente Eu acho o seguinte Em primeiro lugar Você acha que ninguém perdeu? Não Eu acho que em primeiro lugar Você acha que ninguém perdeu? Não Eu acho o seguinte Em primeiro lugar As pessoas tem que parar Com a demonização da política Porque é o seguinte Todo mundo fala assim Ah lá tem corrupção Então não adianta Eu vou te falar uma coisa Hoje se o Brasil fosse feito Só de parlamentares honestos A gente ainda estaria no buraco Porque por exemplo O rumo da previdência Não é só questão de corrupção É questão estrutural O negócio estruturalmente está errado Então esse é o primeiro ponto Que as pessoas tem que esquecer Só de olhar corrupção Corrupção é um dos problemas Os maiores problemas nossos São estruturais A gente precisa de Reformas estruturantes Antes de discursos messiânicos Do tipo Ah não Vou colocar um cara honesto aqui E honestidade Vai acabar com Todos os problemas do Brasil Não é bem assim Esse é o primeiro ponto Em segundo ponto Especificamente em relação A reforma trabalhista Eu te dou um exemplo Muito prático Por que nos países Que tem menos direitos Trabalhistas As condições laborais São melhores Em todos os sentidos Inclusive em condições de salário Mas Arthur Aqui no Brasil É diferente Você acha que vai acontecer o que? As pessoas estão perdendo Seus empregos Porque nessa de ser PJ As pessoas perdem o emprego Perdem os direitos Isso está acontecendo Ao contrário Quanto mais direito Quanto mais valor desses direitos Valor prático desses direitos Eu sou E eu estou vendo Colegas perdendo o emprego Então o que acontece É o seguinte Por exemplo Que nem aqui A gente compra uma ideia A gente compra uma ideia Compre a ideia do livre mercado Por agora sempre fala Ah o estado tem que ser menor O livre mercado E tal E sempre uso O exemplo americano Mas isso também é uma falácia Isso também é uma balela Dizer que os Estados Unidos Tem mercado livre Porque não tem Tem agência Quem manda nos Estados Unidos? É agência reguladora E os lobistas Quem manda lá é o dinheiro Quem manda lá é as corporações Isso tem um padrão de vida melhor Se o cara não quiser Que o produto não entre Não, não, não Se você pegar nos Estados Unidos Os Estados Unidos nunca ganhou tão pouco O trabalhador Mas nunca vi O trabalhador O trabalhador Nunca ganhou tão pouco Não, não, não O trabalhador nunca ganhou tão pouco Por isso está tendo essa treta lá Por que você acha Que o americano Está batendo lá E eleger o Trump Ele nunca ganhou tão pouco Nos Estados Unidos E nunca o senhor ganhou tanto dinheiro Por que? Também houve Agência reguladora Isso é livre mercado? Automação do mercado Isso daí Não é Não é Quem faz a lei Quem regula o mercado Sempre é o governo Sempre é Isso não é livre mercado Então Mas os Estados Unidos Não é livre mercado Não é livre mercado Só que a gente compra essa ideia A gente fala Não A partir de agora A gente privatiza tudo Tudo vai ser resolvido Não, alguém regula Calma, você está misturando as bolas Vamos lá Alguém regula Os Estados Unidos Ele se aproxima do livre mercado Ele não é o livre mercado Na sua essência Mas eu vou te falar Ele por estar mais próximo Quem perdeu o dinheiro lá Foram os veinho que compraram as casas Em 2008 Os veinho lá Perderam casa Perderam tudo E os bancos nunca tiveram tanto dinheiro Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então Sempre 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 vem No rabo do povo Ah, isso é verdade O povo não é O que vem de novo Pinta na bunda do povo Lembra, Alborguete? Alborguete O que pinta de novo Então Isso aí é uma coisa Que a gente não deve acreditar Eu acho que Você não acredita no livre mercado, Emilio? Eu não acredito no livre mercado Eu acho Eu acho Que quem regula o mercado Sempre é o governo Com algum interesse Por isso que tá ruim Com algum interesse Por isso que tá ruim Fala uma coisa pra mim, Emilio Você é contra ou a favor do Uber? Gente, vamos na pauta Se eu sou contra ou a favor do Uber? Ah, sei lá Eu sou totalmente a favor E o Uber é um exemplo Eu sou contra Eu sou contra Eu sou contra o Uber Eu sou contra tudo Sabe por que eu sou contra o Uber? É É É o seguinte Porque é o seguinte Quando eu cheguei aqui Era o governo Erundino E os caras pagavam uma fortuna Pra ter a placa de táxi Então assim O Uber geralmente Ele não sabe o caminho Pra você Olha, só o teu Uber Que não sabe Olha o teu Mas eu vou te dar a solução Você pode fazer? Você pode pegar o Uber Então você pode pegar o táxi Então, mas o táxi Pega o corredor E o Uber O Uber não pega Mas e se eu quiser escolher o Uber? Mas usa a táxi Mas você só perguntou Que era contra ou a favor Eu falei que era contra Você não gosta do serviço Não é não gostar É É É É Muita julgamento Nós estamos aqui Numa discussão Não sabe o caminho Que Uber Muito bem Vamos abrir a discussão Vamos lá Porque o papo Mas Uber tem a ver com racismo Não tem nada a ver Vamos focar aqui no tema Hoje o nosso tema É sobre racismo A gente tem acompanhado Não, é um sub-tema Sub-tema É o tema do programa É um sub-tema O tema é meu E é esse Não, mas é um sub-tema O tema é racismo Nós temos acompanhado Várias polêmicas Sim É Enfim Essa semana A gente falou muito Tá falando muito Da questão da filhinha Do Bruno Galhaço E da Giovana Eban Que espero não ter falado errado Que é a Titi Que é uma menina linda Enfim Que tem um super carisma Tá, tá Não precisa falar Não, não, não Só vai Vai na pergunta Vai na pergunta E aí veio uma Socialite Que mora no Canadá É, Socialite da onde, gente? Quem que se dá o título De Socialite? Vai, não interessa Enfim, vem uma menina Que ninguém sabe quem é Que, enfim, mora no Caraná Que até ontem Ninguém sabia quem era Que até ontem Ninguém sabia quem era Fato é que a menina Ganhou de 30, 50 mil seguidores Depois, principalmente Dessa polêmica Da filhinha do Bruno E da Giovana Da Titi Onde ela fala Que a menina É horrível Que é uma macaca Com cabelo de palha Então, ontem O Bruno Galhaço Esteve na delegacia No Rio de Janeiro Dando queixa Isso é crime É crime É independente De ela estar no Canadá Ela vai responder por isso Vai acabar o programa Hoje ela fez um outro Um outro post Falando que Na verdade Ela falou que a menina É horrível Ela fez isso também Com a filha de outras Outros apresentadores É E aí Teve a questão também Do Pedro Cardoso Que saiu do programa Que ali estava em defesa Da Thaís Araújo Thaís Araújo Pra quem não sabe Eu sei, eu sei Mas não precisa falar Vamos pro caso Qual é a pergunta Qual é a pergunta Qual é a pergunta Todo mundo que sabe Que ela deu uma palestra Pro TED E o que ela falou No TED Que causou Tá, mas então faz uma Por vez Então tá Thaís Araújo Deu uma palestra Recente para o TED Onde ela estava falando Sobre machismo E racismo Muito bem intencionada Mas Algumas pessoas acham Que ela não usa muito bem As palavras E ela fala Que as pessoas Colocam vidros blindados No seu carro Por causa dos negros Isso gerou Várias memes Inclusive Uma das memes O presidente Da emissora Que o Pedro Cardoso Foi dar o programa Sem censura É Replicou Ai meu Deus E tem o William Wack Nossa que confusão Nossa misturou tudo É a pergunta Eu queria saber A opinião deles Sobre esses recentes Fatos Eles vão achar legal Deixa o Taíde falar O mestre Que é o seguinte Eu só queria saber Se toda a confusão Se deu por causa Das declarações Que ela deu E também Da menina Ou porque ela disse Que o negro O branco Atravessa a rua Por causa do negro Da Thaís Você está falando Isso As duas Na verdade Foi ali São duas coisas diferentes Uma foi a Thaís Falando Que as pessoas Blindam os caos E atravessam a rua Por causa da cor Do filho dela Que é um filho negro E o outro fato Separado disso Foi essa idiota Falando mal Da filha do Bruno Galeasso São dois fatos São duas coisas diferentes Coincidentemente Está num curto espaço De tempo Então hoje Aflorou o tema racismo É a onda A onda agora Está falando Do povo do William Wack Igual foi o assédio sexual Que teve lá Agora a onda É essa A gente quer entender Da vez que eu estive aqui Daquela outra vez A gente já tinha citado Isso inclusive Que o Brasil É um país racista Só que ele nunca Declarou isso É velado Ele sempre escondeu Esse tipo de coisa E muita gente falava Não Exagero Olha aí o país Como que é Quer dizer Agora as pessoas Estão vendo Como realmente O país é Eu fico no dilema Dois coisas Será 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 É uma pessoa Medíocre Eu não sei Por que a gente Está falando dela É o que ela quer Eu não citaria Essa imbecil Ela quer aparecer Ela não Eu estou citando Os fatos O que acontece Com essa mina É uma imbecil O que acontece Com essa mina É o seguinte Bater palma Para o maluco dançar É isso aí Os caras do facebook Os caras do facebook Estão batendo palma Com um doido dançar Sim Para ficar curtindo ali Essa discussão Para ter assunto Para falar Ou seja Eu entendo a sua colocação Mas a gente ignora também Ao mesmo tempo Como é que Porque ela ganha seguidores também Calma O cara falando de judeu Do que Não é maluco Mas você vai ignorar o fato Porque querendo ou não A gente não sentiu na pele Como os pais sentiram E a população O metrô de Higienópolis É a mesma coisa Foi isso As pessoas ficaram chateadas E o cara foi lá e se recatou O problema dessa Essa maluca Que ela continua falando Pode vir aqui Não é a maluca O problema é o racismo O problema não é a maluca O problema é o racismo E o que ela fala Deixa eu falar para vocês Que não é só ela Deixa eu falar para vocês Nós tivemos vários casos De injúria Que isso é injúria racial Perfeito A injúria racial é o seguinte É quando você vê Por exemplo Você é judeu Fala Ah seu judeu nojento Isso é uma injúria racial Perfeito Ou seja É você chegar a uma pessoa Ou negro Ou um judeu Ou um velho Como eu Como eu Ou um velho Como eu E falar o seu velho Nojento Ou um gordo Como eu Isso é uma injúria racial O racismo É você pegar Todo mundo É você pegar Todos os judeus E falar Este restaurante Não recebe judeus Ou este lugar Ou tem um elevador De serviço Que não pode entrar Que negros não entram Você discrimina Quando você discrimina Toda uma população É o racismo A injúria racial É você xingar o cara É você É o que essa mina fez Certo? Isso é uma injúria Certo, certo É um crime É crime Mas o outro O racismo é inafiançável Que é o Afonso Arinos Que é uma lei Que você vai em cana E acabou Então tem que diferenciar Essas coisas Porque a gente fala muito Em racismo A gente confunde Como pedofilia também Agora você falou Da lei Que é inafiançável Agora eu queria saber Quem é que já atacou Alguém racialmente E está preso Quem está pagando por isso Essa lei funciona? Ela dá certo? Exatamente isso Que eu ia falar pra você Porque aqui Vão enganar a gente E é muito fácil Eles falam Não, vamos ter uma lei Quer dizer Mas o que adianta Ter uma lei Se você não aplica essa lei? O jornalista Paulo Henrique Amorim Foi condenado Não sei se ele já pagou A indenização A alma branca Sim, sim, sim Porque ele repetidamente E aquilo era racismo Porque ele perseguia O jornalista da Globo Geraldo Pereira Com base na cor Várias outras questões Que ele poderia debater No que ele discordava Com o jornalista E ele sempre pontuava o que? A raça E aí também levanta Um outro ponto Que não houve Nenhuma propaganda Nenhuma campanha De boicote Contra o Paulo Henrique Amorim Nenhuma indignação Em redes sociais Não sei se é pelo viés dele Mais à esquerda Ele foi completamente perdoado O cara foi condenado Em segunda instância Ele perdeu todos os recursos Porque não foi um texto Não foi uma expressão Não, foi esse Foi recentemente Se você for lembrar também Não sei se vocês se lembram Acho que foi nas Olimpíadas De Londres Que tinha uma atleta negra É uma menina negra Que ela perdeu a medalha Porque ela fez um golpe lá E aí atacaram essa menina A gente já esqueceu isso aí também A gente já esqueceu Porque essas coisas Vem, vem todo mundo Fala, passa e acabou É melhor o seguinte Cadê as famílias do Chapecoense? Eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Nesse exato momento Eu falo sempre Tem muita gente preparando Tweet, preparando textos Pra dizer Ó, ó o pânico Com um bagulho de mimimi Porque mimimi É a nova gíria Dos brancos racistas Do Brasil Qualquer coisa que você fala Sobre isso é mimimi Então o que a gente Tá fazendo aqui agora Muita gente já tá preparando O texto Então aqui no Brasil Infelizmente o racismo Não é levado a sério É porque o racismo fere Explica uma coisa Eu preciso Pera aí Eu preciso fazer um pequeno break Onde você se sente, Taíde? Onde você se sente? Break, break Deixa eu fazer um negócio Faz um break aí, Taíde É, eu preciso fazer um break rápido Daqui a pouquinho a gente volta Já mandei o bug Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na Jovem Pan Hoje temos uma presença ilustre aqui Aliás, três presenças ilustres Aqui no Programa Pânico A gente volta daqui a pouquinho Com esse tema É, que é o tema da Paulinha Que são vários sub-temas Daqui a pouquinho a gente volta Ligue seu iPad, celular, computador Ou assista a gente No aplicativo da Jovem Pan Ou no jovempan.com.br Jovem Pan Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Muito bem, meus queridos A presença aqui Do Arthur Do Mamãe Falei Ele que vai se candidatar agora Será um deputado Estaremos muito contra ele Xingando muito Ah, pode esperar Pode esperar, Mamãe Falei Olha o Dória aí Pode esperar E temos aqui também O Eric Balbiros Que é ex É editor Ex Editor-chefe Do Reacionários E a gente tava A palavra que tava com o Taíde Que tava falando A gente tava falando do caso Da filha, né A filha do Do Bruno Gagliasso Do Bruno Gagliasso Evidentemente esse assunto Virou um assunto nacional Por quê? Porque era uma menina adotada Os pais são brancos Ele é famoso Ela é muito famosa São da Rede Globo de televisão Aí houve uma Sei lá quem é Uma pessoa Uma malucona aí Que publicou e tal E agora está o Brasil A sociedade está horrorizada Chocada Chocada Estremecida E isso é um caso Que a gente tem que olhar Com outros olhos Porque este realmente É um pensamento De uma elite Que pensa assim mesmo Mas nesse momento Que vem lá e fala Não Eu não sou assim Só essa louca Aí bate palma Pro louco dançar É isso Meu querido Taíde Pois é Não vou nem citar Essa pessoa aí Mas o Brasil Acontece isso todos os dias Né Com os anônimos Isso só deu Esse buchiche todo Porque a menina É filha adotada De um casal Que é conhecido No Brasil inteiro Você está entendendo? E os anônimos? Isso acontece todos os dias Dentro de supermercado Lojas de roupas Shoppings Todos os dias A semana passada Por exemplo Eu estava com a minha filha De 14 anos No meu carro Eu parei ali Na região do Morumbi Estava meio perdido Parei só para fazer Uma pergunta Pedir uma informação A pessoa saiu correndo Entrou no portão Porra Isso acontece todos os dias Então eu sou uma pessoa Que passo por isso A fama não me livrou disso E não vai me livrar E nem quero que me blinde Porque se fizer isso Infelizmente Eu vou achar que está tudo bem E a gente vive Num país das maravilhas Eu vou acabar achando Que ninguém sofre Preconceito no país Ô Taíde Me fala uma coisa Você acha que O negro tem permissão Para ser negro Só quando ele é um Cantor É uma pessoa famosa Aí tudo bem A pessoa pega e aplaude Ai gosto de música negra Ou gosto desse ator Você acha só que Quando ele é bem sucedido Ele é aceito pela sociedade Eu disse isso da outra vez Que a questão no Brasil Não é apenas racial É um preconceito Também social Então por exemplo Se eu tenho uma grana Se eu tenho muito dinheiro O nosso amiguinho aqui De direita Por exemplo Ele ganha muita grana Ele vai entrar num restaurante Muito bem Vai ser muito bem tratado Mas a partir do momento Que todo mundo ficar sabendo Que ele quebrou Ninguém olha Ele vai ser mais um negro Como outro negro no Brasil Então aqui no Brasil A gente tem um problema Do racismo Você ganha uma graninha Opa vamos deixar ele vir Na nossa festa Porque ele tem grana Acabou a grana Manda ele embora Qual que é o maior De preconceitos Entre ricos e pobres Ou entre negros no Brasil Porque o negro É uma coisa mais cultural Como é que você Define isso daí Eu acho que Eu não sei qual é A diferença não Mas não sei qual é o pior Se é a luta Gostou da pergunta Gostei Não sei se é a luta Do negro Contra o branco racista Ou se é contra o negro Que se automutila Porque existe isso também Existe por exemplo Os negros e negras Que dizem que são morenas E que na verdade Eles são descendentes Não sei das quantas São pardos Pois é Mas filho de pardal Não existe né cara Eu sei E todos nós temos O sangue negro E eles acham que Eu acho que são pessoas Metidas a besta Sabam o que É que acham que A cor da pele É que vai determinar O que ela pode ser no futuro Que na verdade cara É uma grande idiotice Porque se você Se você não se aceitar Quem vai te aceitar Eu me aceito como eu sou E sou muito feliz com isso Você está entendendo Não me vendo por nada Neste mundo Até porque existe Uma herança cultural Muito grande E o que eu quero deixar Para as minhas filhas O que não vai ser riqueza É a minha cultura Mas essa herança cultural O branco também pode Desufruir Espera aí Toma aí o balão Queria saber Se essa herança cultural O branco também Pode desufruir Olha só Tudo aquilo que o negro faz Em termos de tudo Música Vestimenta O jeito de ser De falar A sociedade brasileira gosta As pessoas vão para a balada E vão curtir o rap pesado Vai curtir o funk Vai curtir o música black Você está entendendo Quando você fala Por exemplo Ah o rei da guitarra Muitas vezes O Jeff Beck Espera aí Ele é um ótimo guitarista Mas o rei da guitarra É Jim Hendrix Está entendendo Hoje falam muito do Messi Ótimo Mas o rei do futebol Sempre vai ser o Pelé Então as pessoas Os brancos Eles Usufruem isso De uma maneira Muito pessoal Mas quando a gente Quer usufruir alguma coisa Eles fecham a porta Na nossa casa A gente vai curtir o que vocês fazem Mas a gente não quer Que vocês estejam presente Mas o Thaís Você não acha que por exemplo A Thaís Araújo Foi também extremista Ao falar que As pessoas blindam o carro Por causa da cor dos filhos dela Isso também é uma declaração Meio extrema Você blinda o carro Porque você tem medo de assalto Pô eu fui assaltado Sábado o cara não era negro Era um cara branco Então tipo Não tem essa Essa questão mais Eu acho Ele está falando É o preconceito Talvez é o seguinte Talvez ela não tenha se Não tenha se expressado bem Ou as pessoas não entenderam Muito bem o que ela falou Porque a gente estava conversando aqui Que até hoje Tem pessoas que atravessam a calçada Quando me veem E aí quando me reconhecem Olha você Você está entendendo Eu iria atrás de você Porque eu te acho um gato Já ia ali Ele já Já quer o meu Então mas isso que eu quero entender Taíde Por exemplo Eu concordo Tudo isso que você está falando Mas se você pegar Historicamente O que aconteceu aqui no Brasil Na Colômbia Aqui na América do Sul Os espanhóis E tal Eles ofereciam aqui Para os generais Para a turma lá Para tomar o território As mulheres As mulheres Então o cara veio para cá O cara O espanhol Ele veio para cá Para tomar um território Ele podia casar Com quem ele quisesse Devia ser uma maravilha Eu queria estar nessa época Então ele podia ter Quantas mulheres Ele quisesse Ele podia Transar com índia Era livre para o cara lá Para ocupar esse território Aqui Era o prêmio Que eles davam Que as coroas davam Para os generais E vieram para cá E fizeram essa raça Misturada Sim Tanto é que a gente É café com leite Na intenção Na intenção De dizimar Não Na intenção De ocupar território Na intenção De ocupar território Tem uma segunda intenção Por exemplo Nos Estados Unidos O que a gente vê Até 1960 Era proibido Casamento interracial Ou seja Se um negro Ou uma negra Quisesse casar com um branco Ele ia 25 anos Em cana Caramba Ou seja Não podia Ter casamento interracial Lá existe um ódio Lá existe um ódio racial Declarado Declarado Aqui não aconteceu isso Historicamente Para ocupar Esse território Por isso que a gente Tem esse negócio Do mulato É Se você olha Mulato já é um termo pejorativo Sim É pejorativo É pejorativo Mas é Era mulato Mas peraí Mulato, cafuso e mamelucos É uma miscigenação É um povo misturado A gente ia misturar Que nem vira-lata O brasileiro A gente nem sabe direito o que é Tem africano Tem europeu Tem um povo muito misturado Lá já não acontece isso Você vê exatamente O negro é negro O branco é branco Com seus bairros Com sua cultura Exatamente Exatamente Você acha que lá Para o cara viver Como é que você acha Que é a visão Porque tudo é muito Tudo é muito nebuloso Eu acho que aqui é nebuloso Acho que lá é definido Porque lá você sabe Onde estão os negros Onde estão os hispânicos Onde estão os brancos Aqui no Brasil É tudo misturado E a ideia É aí que eu queria chegar Segundo a intenção A ideia Foi justamente de Daqui a tantos anos Não teremos negros no Brasil Porque essa mistura Vai fazer pessoas De peles mais claras Só que eles se deram mal Nossa Hoje nós ainda somos Mais que a metade Do Brasil Da população brasileira Então tudo isso É uma jogatina Tudo isso É uma maneira De É uma estratégia Só que a estratégia Não deu certo Você não acha que no futuro Você não acha que no futuro Vai ser essa raça misturada Mesmo Vai ser um povo Eu acho que não Você não acha que o Brasil Você não acha que o Brasil Ele é o que representa O que será no futuro Os outros países Os outros países Eu acho que sim Mas não vai deixar de existir Os negros do jeito que eles são Realmente Não tem como A gente estava falando aqui Nós somos animais E a gente é tão prepotente Que a gente esquece disso Você acha que a gente é intolerante mesmo Nós somos intolerantes E tem mais A gente Aquele cara ali Tem cara de playboy Ele é branco Então vamos chegar ali Aquele ali tem neia Então é o seguinte Se tem pele preta Vamos sair fora A gente se esquece da essência Do ser humano É por isso que a gente fica Se debatendo Se degladiando Certo? Achando que apenas Uma condição social É que vai definir o seu caráter E a cor da pele também Isso é uma coisa que cansa Que cansa Porque a gente Por exemplo Toda vez que eu vim aqui Eu fui muito bem recebido Mas mesmo assim Eu sempre reparei Eu não vejo nego Trabalhando com vocês Eu não posso chegar aqui E falar Pô, aquele programa É um programa de racista Porque não tem negro É uma outra questão É uma outra questão Você está entendendo? Agora O que eu não posso fazer É concordar Dizendo que O Brasil Não é um país racista Como todo mundo já está vendo E que a intenção deles No passado Era chegar Povoar Ir aqui Pegar propriedades Não A intenção dessa mistura Foi justamente Para que hoje Em 2017 Tivesse Muito menos Da metade De negros No Brasil Você acha que foi programado Isso? Não Não estou dizendo Que foi programado Mas foi bem pensado Tanto que Num depoimento De uma senhora Numa palestra Do Lázaro Ramos Ela disse Ela disse Quando ela era criança Foi mandada Para um colégio Onde as freiras Diziam Que os negros Não são amaldiçoados Que o negro é isso Que o negro é aquilo Então isso É implantado Nas escolas Até hoje Eu me lembro muito bem Em 79 Foi a última escola Que eu estudei na minha vida Em 79 Ainda tinha aquela questão Do 13 de maio Do negrinho Com a corrente no pé Pelo amor de Deus E cadê os heróis Que essa molecada Pode se inspirar Porque não tem Não existe Não existe E isso me deixa Muito chateado Até na própria religião Tipo até no próprio Candomblé Que é a religião Que eles trouxeram Teve que mudar Para a Umbanda Por causa do sincretismo Para se aliar Aos santos católicos Era uma coisa mais europeia Sim Então por isso Que criou-se a Umbanda Por causa do sincretismo É por causa dos jesuítas Então você não pode É historicamente 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 É zoado Não só aqui A Colômbia também É parecido No mundo todo Olha os Estados Unidos Argentina é pior ainda Estados Unidos é outra história Tem negro na Argentina Ah é aquele negócio Da estátua Outra história Que história Argentina Que estátua Que o povo estava se degladiando Na rua gente Pouquíssimo Mas lá é diferente Lá foi diferente Por que racismo É racismo em qualquer caso Porque a colonização Foi diferente É outro esquema E aí pode? Não é questão de poder Não é questão de poder Eu posso fazer uma pergunta O que pode? O que pode? Eu posso fazer uma pergunta Para o Arthur? Pode Eu quero que o Arthur Está quietinho Eu queria saber Eu estou deixando O pessoal brilhar Qual você achou Que foi a motivação Do Pedro Cardoso Para ele ter saído No meio da entrevista Bom vamos lá Então o que eu acho Que é o problema comum todo Aqui no Brasil Eu acho que a gente tem Na verdade hoje O Brasil está completamente Polarizado A direita e a esquerda Nós temos uma parte Uma parte da direita Que eu considero babaca Que é a parte da direita Que nega o racismo Mas nós temos Uma grande parte da esquerda Que se aproveita Desse tema Para ações demagógicas Ações de privilégio Esse tipo de coisa Se aproveitar desse discurso Para apoiar outras pautas Que não tem nada a ver com isso Eu acredito que o caso Do Pedro Cardoso Seja um sintoma disso Então vamos lá A gente tem a rede ABC Que foi a rede Que ele foi participar Uma rede que eu tenho certeza Que ninguém aqui Nunca ouviu falar Nunca ninguém assiste É a TV do Lula É a TV do Lula Não, não É a TV do Lula É a TV ABC TV Brasil No caso Vamos também Não, não Imagina Não, não, não É que tem muita TV Espera aí Vamos lá Eu vou tentar te elucidar Porque eu sou do Rio de Janeiro E posso Não, não Porque essa TV Antes se chamava TV Educativa TV TV Que tem na Bahia Tem no Rio de Janeiro E em São Paulo É o Leda Nagle Espero vocês com certeza É Não é isso Nada que era dela É a TV Cultura Não, a TV Exatamente Sabe a TV Cultura de São Paulo Que é a Fundação Padrancheta No Rio Era a antiga TVE Que no governo Lula Ele pegou essa rede Que era o canal 2 No Brasil inteiro Praticamente E fez a EBC Empresa Brasileira de Comunicação Pra fazer propaganda mesmo É uma estratégia E trocou o nome Para a Rede Brasil E criou também o canal NBR Que é o canal 5 Que é o canal presidencial Não, até concordo com você Agora mesmo se a gente Se ater ao propósito principal Dessa rede Quando foi criada Que seja Quanto ela custa E quanto que ela entrega De benefício Então assim Eu acredito que a gente Está pagando imposto Por uma coisa Que não serve pra nada A não ser pra manter Emprego de gente corporativista E aí o que acontece? Exatamente Aí o pessoal Do sindicato Ficou putinho lá Que o salário não aumenta E fez greve Uma greve tão importante Que ninguém ouviu falar Enfim O Pedro Cardoso Se aproveitou Que o Como é o nome dele mesmo? É Rimoli Laerte Rimoli Compartilhou um meme Que eu pessoalmente Não vi nada de racismo Naquele meme Um meme Justamente satirizando O exagero da Thaís Araújo Que nada tem a ver Com racismo A meu ver Aquilo ali Ele simplesmente satirizou A Thaís Araújo Ter falado dessa bobagem Que ela falou E aí o Pedro Que as pessoas atravessam a rua Por causa da cor do filho dela Eu discordo isso totalmente Mesmo porque 60% da população Aqui no Brasil É negra E você não vê Uma calçada de negros E uma calçada de brancos Esse seria o caso Eu não acho que as pessoas Blindam 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 Calma Eu não acredito que As pessoas blindam o carro Por causa da cor do filho Da Thaís Araújo E sim porque nós vivemos Num país violento Agora vamos lá Voltando ao tema Do Pedro Cardoso O caso é Ele se aproveitou Né Desse meme Pra criar algo populista Pra criar algo midiático Num lugar em que ninguém vê E deu aquela mitada dele Aquela lacradinha Não olha Eu tô aqui Em respeito A greve desse pessoal aqui Que tá trabalhando Etc, etc E o diretor aqui Que é um racista Que compartilhou um meme Ele até falou Tirando sarro do sangue Que também faz parte Das minhas veias Etc, etc E saiu do programa Então assim Eu acredito que ele se utilizou De um tema Pra causar onde não deveria Onde não tinha Ele foi oportunista Exatamente Eu acredito que ele foi oportunista Ele já foi com a intenção Com certeza Ou ele chegou lá E ficou sabendo da greve Com certeza ele já foi com a intenção Ele se aproveitou da situação Exatamente Você pensa que foi Ou você afirma que foi isso Eu penso que foi Porque a gente Analisa evidências Ele tava lá no meio do programa E ninguém chegou pra ele no ponto E falou Pedro Cardoso Aconteceu isso, isso e aquilo Aí ele tomou a decisão de imediato Mas ele pode ter ficado sabendo Na recepção Exatamente Por exemplo O Taíde chega aqui E aí ele sabe Alguém chega nele E fala Olha, está tendo uma greve aqui Na emissora Pois é E aí ele se solidariza Exatamente Não, aí o que ele fez Porque tem um lado também Mas o que ele fez Ele entrou em cena Exatamente Ele entrou em cena Esperou a vez dele E falou Bom, é agora que eu vou dar Minha lacrada aqui Aí foi lá e fez aquela ceninha toda Olha, como eu respeito todo mundo aqui Vou sair, etc e tal E ficou Ganhou uns likes aí no YouTube Então assim Eu acredito sinceramente Que o tema racismo É muito mais importante Do que uma lacrada De gente querendo ser midiática Tanto a Thaís Araújo Quanto o Pedro Cardoso Eu acredito que as soluções Não partem nem da direita Que nega o racismo E nem da esquerda Que usa isso como temas demagógicos Muito bem Quem vai falar agora, Eric? Não, essa questão aí Do que o Thaís levantou Da diferença da nossa sociedade Para a sociedade americana Não foi com esse propósito O que acontece é que quando Os colonizadores aqui chegaram Na visão de mundo Da época Que não existia sequer A noção de direitos humanos Isso é um conceito Muito posterior E eles identificaram Um problema Com relação à mão de obra Aqui Tanto que Aqui no Brasil Inclusive Tentou-se Em alguns locais Se utilizar índios Não deu certo Não aguentou o tranco Sim Matou todos os índios Também por uma questão De que Na América Espanhola Sobretudo As populações indígenas Sabiam trabalhar com ouro Com dentro de construções Tinham já um conhecimento Nessa área Coisa que os indígenas Brasileiros não tinham Então Olharam para a África A escravidão Era praticada na África Os reis africanos Vendiam Populações inteiras De tribos conquistadas A gente tem que dizer Sempre o seguinte O ser humano Sempre escravizou Judeu foi escravizado A gente gosta De escravizar os outros Exatamente E nessa questão aí Veja por exemplo Esta emissora Ah Ah Veja por exemplo Vamos falar a verdade aqui É para falar em escravidão Né Muito bem Desculpa te interromper Vamos embora A questão é que Quem praticava a escravidão ali Eram os monarcas africanos Dali começa esse comércio Para os colonizadores europeus Nenhum português Chegou lá Caçando nele No laço na África Isso não existiu Eram os próprios africanos Que praticavam esse comércio E por isso Inclusive Que ele é Alguém citou Argentina Por exemplo A população dele lá É ínfima Não houve a necessidade econômica A gente pode hoje achar Que esse conceito é bizarro Mas na época O próprio escravo A maioria Tinha o conceito De que ele era escravo Que ele não tinha direito A liberdade E morreu muito Na guerra do Paraguai também Isso é um conceito moderno Mas a Argentina era fria Não dava para sobreviver Não Sobre os Estados Unidos Que aí é um país mais frio Que houve também A presença Presença de escravidão nele ali Por que que lá existe Uma sedelegação maior E ali é declarado As pessoas se separam Porque ali é uma colonização Protestante Então havia uma moralidade Mais exacerbada Havia ali um conceito De apego às normas Muito mais rígido Do que aqui Aqui no Brasil Por exemplo Já uma tradição católica Chegava aqui O colonizador Muitas vezes Um homem solteiro Então ficava Era tudo mais livre Do que na América do Norte Mas a abolição Na América Foi uma questão Comercial Foi grana Que não interessava mais Que o escravo Custava mais caro Do que Exatamente O cálculo sempre Foi econômico O cálculo sempre Foi econômico A primeira civilização Que acabou com a escravidão Foi a civilização Norte-americana E outra coisa também Que até refuta um pouco O que o pessoal fala aqui É o seguinte As únicas duas Capitarias hereditárias Que deram certo Aqui no Brasil Foram as duas Únicas que conseguiram Entrar em acordo Com os índios Porque chegou aqui O pessoal Quem não sabia Lidar com os índios Na época Tomava pau e ir embora Era isso que acontecia Então o conceito O conceito de liberdade O índio Só toma pau hoje Entendeu O índio Só toma pau Muito bem Eu vou fazer um break Rapidinho Nem música Eu vou tocar agora Porque o papo está muito bom Tá bom né Cabide O papo aí Turma está gostando Ou está xingando a gente Está xingando Quando tem polêmica Depois tem a música do Taíte Daqui a pouquinho Eu vou tocar a música do Taíte Você vê que esse assunto É um assunto muito Muito bom Muito legal Muito profundo É legal É legal Não chega a conclusão nenhuma Taíte já vê 30 mil vezes aqui Mas é muito importante Falar sobre isso Com certeza Tem que falar Porque na prática Acho que a gente tem que Falta emprego também Para os negros Eu acho que Quando a gente discute A gente passa a refletir E muda Paulinha Tem toda a razão Paulinha você está coberta de razão Pode ficar quietinha agora Pode isso Vai passar hipoglossos Que você está assado Tem razão Tem razão Você tem razão Boa tarde Samuel de São Mateus Jardim Muito bem meus queridos Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pão Hoje presenças ilustres Nesse programa Está aqui o grande Taíde Vou tocar a música do Taíde Daqui a pouquinho Taíde Dos melhores rappers do Brasil Lançamento hein Lançamento hein Lançamento aqui ó Daqui a pouquinho Nós vamos tocar o estilo Taíde está aqui O Arthur Duval Do nosso querido Mamãe Falei E o Eric Balbinos Editor-chefe do Reacionários Conversando com a gente A Paulinha chata Como sempre Obrigada Insuportável Colocando coisas insuportáveis Falando pouco hein Uma mulher preconceituosa Classe média Pobre Chata Paca Mentira A Paulinha que sustenta Esse programa aqui Vocês estão tudo com inveja dela Chata Paca Não fosse a Paulinha Nem pauta Tinha Para de falar Repita Fala tudo sem base Inclusive Eu queria aproveitar o elogio Ela acha que a vida Ela acha que a vida É a vidinha dela Ela acha que o mundo É a vidinha dela Eu queria aproveitar o seu elogio E perguntar para o Eric Se o radicalismo atrapalha a luta Totalmente Totalmente Radicalismo Você fala do movimento Neide Quem diz Representar essa causa Completamente Eu ataco muito isso Essa questão Porque Primeiro que essas pessoas Não estão tão interessadas Em resolver esses problemas estruturais Que nós já discutimos aqui A intenção é É o ressentimento É o ódio Então você Observa por exemplo Algumas Algumas manifestações De censura De patrulhamento ideológico Tem gente que prega abertamente Morte aos brancos Às vezes tem páginas Aqui no Brasil Nós importamos Esse ódio Esse ressentimento Que era próprio Até da sociedade americana E começa isso aqui também Recentemente O César Benjamin Que é cientista político Foi fundador do PT Ele Deu uma declaração Que repercutiu bastante Porque ele denunciou Que Se não me engano Nos anos 80 Ele foi convidado Pela Fundação Ford A elaborar uma pesquisa E a Ford Queria A Fundação Ford Queria uma pesquisa Dizendo que o Brasil Era de fato Um país Majoritariamente racista César Benjamin Falou Não A nossa estrutura É diferente Citou ali Alguns autores Você tem por exemplo Gilberto Freire E outros que explicam A nossa conjuntura As suas excepcionalidades E A Fundação Ford Falou Não Eu quero um estudo Que diz Um estudo Dizendo que a sociedade brasileira É racista E eu tenho dinheiro Para fazer esse estudo acontecer César Benjamin Não fez o estudo Mas outras pessoas fizeram E de lá para cá Vem sendo fomentado Esse radicalismo Teve uma moça Inclusive Um caso do Turbante Também Que Uma Isso Apropriação cultural Isso é radicalismo puro Isso não é Não traz nada De útil Se você perguntar também Para a maioria dos negros A única coisa que um cidadão negros Quer é dignidade Ele não tem nada a ver Com essa agenda totalitária Que esses grupos defendem É, mas ao mesmo tempo E vou dizer uma coisa Para você Eu não concordo Eu não concordo É isso que eu concordo Porque a gente tem A gente tem uma ideia A gente fala o seguinte Porque a gente fala o seguinte Ah Eu concordo muito com o Taíde Quando ele disse Que o ser humano é intolerante Eu acho que a gente é intolerante Está nos nossos genes A intolerância É preconceituosa A gente só quer fazer Só quer ficar com quem pensa Igual a gente E com quem é igual a gente A gente não gosta de grupo diferente Não, mas isso é evidente Mas o discurso é preconceituoso Aí o mamãe falei Já como nosso querido Nobre deputado Ele falou A resposta está na educação A educação dará toda a resposta O povo brasileiro Falei em escolas maravilhosas Vai para a Suíça Bebedouros de ouro Eu darei bebedouros de ouro Para a população Para as crianças Uma educação fantástica Uma água mineral Se você for pensar bem Se você for pensar bem Na Alemanha Há 70 anos atrás Apareceu o Hitler Que foi um Sim Uma sociedade extremamente educada Uma sociedade extremamente educada E foi extremamente radical Mas ele veio no mesmo momento Ao ponto de querer exterminar uma raça Só que ele veio no momento Que ele Você vê como é louco Um momento muito parecido Você vê como o ser humano é louco Vou pegar esse gancho do nazismo O Hitler fez um livro Chamado A Minha Luta E esse livro foi censurado Em diversos países Tem um grupo de pessoas Você deve saber disso Que quer que esse livro Não seja proibido Ao contrário Quer dar luz a esse livro Quer colocar esse livro Em todas as pautas possíveis Quem que é esse grupo de pessoas São justamente os judeus Então o que eu quero dizer é o seguinte Para a patrulha de politicamente correto Patrulha de pensamento Isso dá ao contrário Isso força mais a barra Para questões Estimula racismo Estimula segregação Estimula julgamento de valores De acordo com pautas subjetivas Então o que a gente precisa É justamente o contrário Dar luz para essas ideias Vou dar até outro exemplo Até mais polêmico A gente acabou de ver o exemplo Dessa idiota que fez o vídeo Sobre a filha do Bruno Galhaço Vamos supor que ela estivesse aqui no Brasil E ela pensasse Bom, por eu estar aqui no Brasil Eu não vou fazer esse vídeo Porque aí eu posso ser presa Por causa disso A gente nunca ia saber O quão idiota uma mulher dessa é Então é bom que isso tome luz Que essas pessoas possam ver isso Porque onde essa pessoa andar Depois Essa mulher daquela lá Que fez o vídeo Acabou Você expõe uma pessoa Tem dois lados Que você fortalece Também aparece Ela não pensa Mas deixa eu te falar Tem muita gente que pensa igual a essa mulher Então a educação que eu digo Inclui a informação Não é só a educação técnica Se você pegar um moleque Que é gene, matemática e português E o cara não tem informações de história Não tem todo esse convívio Com outras pessoas Isso também faz parte Da formação educacional De uma pessoa Eu acho que esse vídeo Expõe o pensamento De muita gente Exato Representa E é isso que é o negócio Representa o que muita gente pensa Eu quero saber E aí você dá força Para essas pessoas Não Não, não Mas o que você faz Você acha isso, Thaíde? Você acha isso? Não Deixa o Thaíde falar Thaíde tá falando bonito agora Não, Thaíde Espera aí Você fica quietinha Você já falou muito Deixa o nosso convidado falar Fala, Thaíde Eu acho que é um dilema mesmo É uma faca de dois gumes Ao mesmo tempo que você vai expor o fato Você também está dando força para a pessoa Certo? Porém você também não pode Fechar os olhos Eu vou dar força para ela Não, peraí Sim Dá um pouquinho de força para ela Mas mostra para todo mundo Que pessoa que é Que tipo de pessoa Porque, cara Eu fiquei tão revoltado Que eu tive que ficar Na minha casa trancada O dia inteiro Porque talvez eu sairia A rua com cabeça quente Ofendendo as pessoas Eu sei Mas aquela pessoa Mas essa mulher não é normal Eu sei, Emílio Essa mulher é uma sociopata Mas posso dar um exemplo? Você não pode Calma aí, Pony Respira um pouco Pega um pouco Ela está um pouco assada Passa hipogloss Deixa eu falar uma coisa importante Tem uma festa Uma festa Dentro do judaísmo Que chama Yomachua O que é isso? É para lembrar que teve o holocausto Aí todo mundo fala Nossa, que vitimismo Já foi Aconteceu Mas tem gente Que quer negar Que aconteceu a segunda guerra mundial Que Hitler tomou de gente Para que lembrar? Querem? Falam? Falam que tem livros Filmes Falam que isso nunca existiu Quando acontece isso E eu entendo o lado do Emílio Falar, puta Você vai bater palma para louco Ao mesmo tempo Se você não expõe esse louco E não coloca isso em discussão Vão aparecer outros loucos E isso pode acontecer novamente Não é uma loucura Uma onda Essa onda pode se movimentar Tem uma manifestação E as pessoas vão achar normal Aí todo mundo vai se expor E vai falar mal De negro, judeu Então é importante ter discussão E é importante colocar essa pessoa É isso Essa é a minha opinião Uma pessoa chegou para mim Disseguinte As pessoas vitimizam Para de se vitimizar Já aconteceu Isso daí foi Algumas pessoas Me disseram o seguinte Me disseram o seguinte Sem me conhecer Você só está indignado Porque você Suas filhas são negras Aí que está o negócio É isso Eu tenho três filhas Nenhuma negra Elas têm o sangue negro E todas elas têm pele clara Eu estou aqui batalhando E lutando por uma causa Que não atinge só a mim Há milhões de pessoas Negros, negros Pretas e pretos Do Brasil inteiro Como quiserem chamar Só não chamem de moreno Mulato ou pardo Por favor Pelo amor de Deus Mas você acha que assim Vocês acham assim Do fundo do coração de vocês Que quando uma pessoa normal A gente Quando assiste esse vídeo Consegue se transportar E fala assim Putz Eu já fiz mais ou menos Um comentário como esse Tá Porque tipo É uma coisa Lógico que ela é extremista Absurda, louca Psicopata Mas Tipo Mesmo que mínimo Alguém consegue Tipo Mudar um pouquinho Você acha A exposição dessa A gente é colonização ibérica Os mais racistas Mas você acha que a gente consegue mudar A partir de um exemplo horroroso Como esse Não Essa pessoa talvez não mude Mas pessoas Que estão em volta Com esse perto Desse pensamento Com certeza Pode Pode ser que ela não mude Até porque ela já declarou Que essa é a opinião dela Às vezes o William Wack No caso dele O William Wack foi infeliz Eu acho que ele Incomodou um pouco Quando eu vi o vídeo Entendeu Eu escrevi ali a respeito Causou certo incômodo Mas eu não posso dizer Que ele foi racista Por causa daquela frase Em específico E muito menos Destruir a carreira Inteira de um jornalista Por conta de uma frase isolada Divulgada Um ano Não Ele pediu desculpas É É Depois de um ano Depois de um ano Eu acho Eu me incomodei Mas Agora É uma pequena frase Foi ali alguns segundos Destruir a vida do cara E aí você percebe A gente volta no caso Do Paulo Henrique Amorim Que isso tem mais a ver Com as posições ideológicas Que o William Wack defende Do que com aquela frase De dois segundos Posso Eu cito Uma frase de Nelson Mandela Né Que é um cara Eu acho que É o cara que Mais lutou Mais sofreu Ele diz o seguinte Que No caso até Mais do William Wack Né Vamos aceitar As desculpas Para que nós Possamos evoluir Sim Então Essa é uma frase De Mas eu acho que A função do William Wack Para a função Que ele tem É imperdoável Tudo bem O que ele faz Mas Todos nós Todos nós Temos os nossos Comunicador Não é Porque é um cara Que vai lá Ele caga a regra É um cara Que caga a regra No Jornal Nacional Toda noite Se assiste Da Globo No Jornal da Globo Sei lá o que ele faz lá Ele vai lá Ele fala Ele fala Ele fala mal E não sei o que Ele caga a regra Se ele caga a regra Ele não pode ter esse pensamento Ele não pode jamais falar isso Nem na brincadeira Nem na brincadeira Mas imagina só Isso é total tarismo Se o cara O cara tava num momento privado Ele fala uma coisa dessa Se o nosso pensamento Não concordo Não pode falar E olha que eu me incomodei com a frase É que nesses casos De assédio sexual Que aconteceram Há 10 anos atrás E agora tem um monte de gente falando Por que não falaram na época? Imperdoável Isso é outra coisa Gordinho Imperdoável Gordinho Imperdoável A sociedade treme nesse momento Imperdoável Meu gordinho Pera aí Imperdoável Aquilo que eu faço agora Eu sou punido agora Eu nunca fui punido Pelo que eu fiz há 10 anos atrás Bicha gorda Bicha gorda Eu sei Você aliciou muitos rapazes Mas eu sou punido agora Você aliciou muitos rapazes Pagou Um dia vai aparecer Vai aparecer Mas eu paguei todos Eu paguei todos Tá devendo uma parcela Somos maiores de idade Muito bem Eu quero Pois não Porque assim No vídeo ele tá meio que rindo e tal Você acha que foi um momento assim Muito isolado assim Porque todo mundo já fez Exatamente Uma brincadeira Ou algo Não mais Imagina se cada cidadão For punido Por algum pensamento Alguma pequena frase Isolada Uma brincadeira Como é que Isso daí Eu acho Isso daí é 1984 É que ficou fresco né Foi uma brincadeira Ele tava rindo ali Ele foi feito de boa de piranha Ele foi Marcar um alvo nas costas dele Pela posição política dele Não por aquela frase Aquilo ali não serve Não me condenar a vida de uma pessoa Mas eu acho assim Eu acho que é tudo Atitude canalha Vamos falar De quem vazou o vídeo De quem vazou É uma atitude É criminoso Eu filmasse você fazendo uma merda Falando uma besteira Criminoso Todo mundo fala merda Todo mundo fala besteira na vida Aí você espera o cara se eleger Divulgação exatamente é um ano Isso aí Isso aí é essa canalice Tá sendo pouco Exatamente Porque a grande canalice do mundo A gente tá esquecendo Tá em nossas mãos Tá certo Né Nós vamos poder aí Gravar muita gente Filmar muitas situações Já ter amigos Para que um dia A gente possa usar a nosso favor Eu acho que tudo vem do contexto Vamos refletir também Em relação ao sigilo Né Essa coisa de a gente ter A tecnologia a nosso favor Eu não concordo com isso Eu acho que Não Eu acho que é o seguinte Então se eu gravasse todas as nossas conversas Gente Poderia Você nunca ia ver uma manifestação racista É escroto Você tem um amigo Você tem um amigo Que você tá conversando no bar Você conversa das coisas mais absurdas com o amigo A gente sabe disso Ah mas aí é o seu amigo Por exemplo Mas aí ele pode virar seu inimigo Se alguém chegar pra mim e falar assim E aí neguinho como é que tá Eu vou aceitar uma boa Agora se virar pra mim aí seu neguinho É uma outra história Eu justamente Eu ia falar agora Mas eu tô falando de outros temas Eu não tô falando exclusivamente A maneira como você Não 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 Eu não tô falando exclusivamente do tema racista Eu tô falando do tema Mas o nosso furo Ô carioca Nossa intimidade Vê só essa parada aqui Olha só Por exemplo Vamos supor É tudo o contexto A gente tem A gente apresenta o MBL News Todo dia 19 horas lá no Ao vivo pelo Facebook O Eric Balbinos É um dos caras mais elogiados da bancada Quando ele vai lá com o Hollywood A gente até brinca Ah é a bancada negra A bancada cotista Etc Todo mundo leva numa boa Ele é negro Ele é um dos caras mais inteligentes Que tem na bancada E a gente brinca com ele pra caramba Eu mesmo E eu Antes de conhecer ele Antes de saber quem era ele Quando eu vi o sobrenome dele Eu falo Ah quem que é esse tal de Eric Babuino Eric Babuino Quando eu vi que ele era negro Eu falei Puta que pariu Eu até pensei Será que se eu brincar com ele Pela questão do sobrenome Por ele ser negro Vamos interpretar errado Até que a gente ficou amigo e tal E não tem nada a ver com isso Então assim É muito mais a relação do contexto Do que exatamente o que foi dito Né É muito mais a relação do cara Estar incomodado com o cara Tá buzinando E falar ah isso é coisa de negro Do que exatamente com a piada em si Ou isso é coisa de viado Ou isso é coisa de Exatamente Exatamente Por que só o viado pode brigar com o viado Pera aí Você não pode me chamar de viado Pera aí Pera aí filha Pera aí O que a gente tá falando é o seguinte A gente tem dois julgamentos O julgamento moral O que que é o julgamento moral O julgamento moral é só o que você faz Pra você mesmo No escuro do teu quarto Que você não fala pra ninguém O julgamento ético É o que você fala pra sociedade Porque todo mundo quer parecer bonzinho Que não é racista Que é legal Que é a favor das crianças Que é não sei o que E tem o seu julgamento Que é onde tá você com você mesmo Ele com ele mesmo Porque não tava gravando Ele achava que ele tava fora do ar Ele fez uma piada extremamente racista É a minha humilde opinião Porque aquilo é um pensamento dele Na brincadeirinha Entendeu? Sim E é ali que você vê como ele pensa Não é questão que o cara vazou não Tudo bem Mas olha só É uma outra coisa Você entendeu o que eu falei? Sim, rapidamente aqui Só você sabe o que você acha de mim Aqui você tá falando Ah, o Emílio é um cara legal Vou falar você é bacana e tal Mas o meu julgamento moral É aquilo que a gente tá falando É o que a gente realmente Isso foi muito visto Nas eleições americanas Independente do que se ache Do presidente Foi dito que ele era um assediador Por causa Porque ele desrespeitava as mulheres Por causa de um vídeo também Que foi guardado por anos Aí quando o cara é candidato Soltam esse vídeo Uma das pessoas que mais bateu nele Das pessoas que mais bateram nele O George Clooney E o Ben Affleck Depois Anos depois Nessa onda aí Do Harvey Weinstein Descobre-se que o Ben Affleck Havia sediado uma moça E que o George Clooney Que também era o Defensor das mulheres Havia cobertado assédios Então É por isso que eu sou contra Esse moralismo Condenando Uma frase solta Porque existem coisas piores Que outro mais recente Mas o Kevin Spacey se lascou Mas o Kevin Spacey se lascou O Kevin Spacey se lascou Bem mais longe O Brasil Bruno Galhaço A filha dele acabou de ser vítima De racismo Ele já falou Que a gente não pode Não só ser A gente só não Como é que ele falou A gente não deve ser Só não racista A gente deve ser Antirracista Isso vindo de um cara Isso vindo de um cara Que fez uma homenagem A Fidel Castro Quando ele morreu Isso vindo de um cara Que quando o Bolsonaro Independente da tua opinião Sobre o Bolsonaro Foi assistir uma luta de UFC Ele falou Ai, no mesmo evento Que o Bolsonaro Eu não fico Levantou e foi embora Quem que é o intolerante então Então é isso que eu tô falando Por um lado você tem Alguma parte da direita Uma capivara do cara Mas é lógico O regime cubano é racista Não vem com agenda esquerdista Exatamente Não vem com agenda esquerdista Aqui de politicamente correto Quando você tá cheio De hipocrisia nas suas costas Você tá errado Seu babaca Vamos lá Isso aqui foi Ele já quer Esses aí Vê comunistas Em toda a estrada Em toda a estrada Eu consegui não ter um comunista Aqui é a sala vitória Sempre Eu tô triste A sala vitória Ele comandante Viva a revolução Eu tô triste Eu tô triste que ninguém Falou de gordos Muito bem Muito bem Ó, eu queria agradecer Muito a presença Do Arthur Sempre é muito legal Os vídeos do Mamãe Falei Estão lá Eu sou fã Adoro lá Ó, o Emelio Aqui todo isentão Falando bem dos meus vídeos Muito legal Como assim, cara? Muito legal O Eric Também está Ô Eric Como é que os caras te encontram? Rede social? Rede social Eric Balbinos Tudo junto Twitter Está design Facebook Tá, ele é chefe Editor-chefe do Reacionários Chefe de mim mesmo E o nosso querido Thaíde Que sempre está aqui Trocando uma ideia E nós vamos tocar Vamos tocar a melodia agora, Thaíde Vamos tocar a música estilo Estreou ontem um videoclipe Com várias pessoas de peso Do rap brasileiro É isso aí Vamos tocar o rap brasileiro Muito obrigado pelo convite Mais uma vez É isso aí E juízo, não muito É isso aí Não muito Porque muito Muito também é complicado, né? É isso aí? É isso aí? Então vamos lá Vamos lá Mudar a frequência 105 FM Mudar a frequência Espaço rap Espera aí Muda de novo essa frequência Espera aí Mudar a frequência Está aqui, senhoras e senhores Espera aí, calma Aí Agora sim É nóis A 105 é nossa É isso aí 105 FM Espaço rap Muito bem, vamos embora Muito bem Paulinha está indo embora Essa mulher é preconceituosa Recado do Carioca Ah, o Carioca tem um recado Lógico Eu sempre tenho um recado Para você De casa Se surpreender Diga hello Para o novo Moto E4 Plus Da Motorola Um smartphone Para quem está sempre Buscando mais Ele tem uma super bateria De 5000 mAh E carregamento rápido Telono HD De 5,5 polegadas Design moderno em alumínio E desbloqueio fácil Com sensor de impressão digital multifunção Detalhe, ele ainda vem com uma câmera de 13 megapixels Que tira selfie com flash e modo beauty Curtiu? Então acesse motorola.com.br E dê um hello Para o novo Moto E4 Plus Emílio Sul É isso aí Bichoni Boa Eu vou embora Até amanhã Até amanhã Até amanhã Amanhã estaremos de volta Ao meio dia Horário de brasória Tudo de bom Tudo E lembre-se querido ouvinte As contas chegam Urra E o dia você vai pagar As contas chegam E as contas São imperdoáveis É a única certeza desse mundo E a morte Os boletos vêm E a morte Certo? O resto, meu amigo É papo furado Nós leva Tudo de bom Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo